Você assistiu os Vingadores Guerra Infinita? Você viu que o Thor forjou um novo, uma nova arma, um novo martelo? Você sabe como isso aconteceu? Foi forjando numa estrela chamada Estrela de Nêutrons. A gente já vai falar disso, segura aí. Meu nome é Paulo Henrique, educação científica e física, trazendo informação de qualidade aqui pra você. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o martelo do Thor. Estamos aí numa série falando de Vingadores Guerra Infinita. E o martelo do Thor, pra quem acompanha a série, o Midiolin, não sei se a pronúncia é exatamente essa, ele foi destruído no Thor Ragnarok. O Thor perdeu ali a sua arma e no Vingadores Guerra Infinita ele teve de forjar uma nova arma. Sem dar spoiler, se você não quiser saber o que eu vou falar, mas é uma informação muito simples, não vai estragar seu filme não. Ele forjou uma nova arma que se chama Strongbreaker. Uma arma que é forjada da mesma maneira que a primeira arma que é o Midiolir. Que é o primeiro martelo dele, que tem lá toda uma questão mágica, o martelo faz uma série de coisas. Mas os dois martelos foram forjados num caldeirão de uma estrela chamada Estrela de Nêutrons. Você sabe o que é uma Estrela de Nêutrons? Você já parou pra pensar o que é uma Estrela de Nêutrons? Há uma diferença de uma supernova, uma Estrela de Nêutrons e um buraco negro? Então eu vou tentar te explicar isso um pouquinho. Olha só, Estrela de Nêutrons, buraco negro, anã branca, gigante vermelha. O que é isso? Como que isso aparece? Então olha só, existe aí um ciclo, um ciclo das estrelas. A estrela começa, digamos assim, o ciclo a partir de uma nebulosa. Essa nuvem começa a se condensar, uma nuvem de poeira cósmica começa a se juntar. Isso há muito tempo. Dependendo da massa, ela pode ter um determinado fim. Se a massa for muito pequena, se ela tiver pouca massa, ela vai durar muito tempo. A gente nunca vai errar o fim dela. Agora se ela for massiva, se ela tiver muita massa, tipo o nosso Sol, a massa do nosso Sol, estrelas com massas próximas à massa do nosso Sol, elas vão terminar a sua vida como uma anã branca. Ela vai passar a vida toda numa briga entre a força gravitacional e a força de dentro para fora, que é uma força devida à fusão nuclear, átomos de hidrogênio, se transformando em átomos de hélio, dependendo da sequência carbono e assim por diante. Aquela força é uma força muito grande tentando manter a estrela viva numa briga com a força gravitacional. Se ela for muito massiva, se ela tiver massas em torno de 25 a 100 vezes uma massa do Sol, o caminho dela vai ser, quando acabar essa fusão, quando a fusão terminar, a gravidade vai vencer. E olha só, a gravidade sempre vence. Não tem jeito, a gravidade vai vencer. Ela vai colapsar, colapsar, quer dizer, alguns elétrons vão segurar esse colapso por um certo tempo, né? Ela vai colapsar e dependendo da massa dela, se for uma massa muito grande, como eu disse, 25 a 100 vezes a massa do Sol, provavelmente vai se tornar um buraco negro. Que é algo muito massivo, com massa de densidade muito grande, que engole tudo. Engole até a luz, né? Tamanha massa. Se ela tiver massas aí um pouco menores do que 20 vezes a massa do Sol, por aí, isso varia muito, ela vai entrando no mesmo processo, vai colapsar, a gravidade vai vencer, só que ela vai explodir como uma supernova. Recentemente, recentemente que eu digo, já um ano pra trás aí pelo menos, duas supernovas explodiram, e nós tivemos a detecção das ondas gravitacionais. Então, uma estrela de nêutrons, que depois de uma supernova, ela se torna uma estrela de nêutrons, é um dos fins que uma estrela pode ter, dependendo da sua massa, né? Ela acaba tendo, como o próprio nome diz, uma grande quantidade de nêutrons e temperaturas da ordem de 600 mil graus Celsius. O martelo do Thor, os dois, no filme, eles são forjados dentro de uma estrela de nêutrons, e o Thor tem que ali segurar, digamos, o funcionamento desse suposto caldeirão feito por estrela de nêutrons. A temperatura é altíssima, quer dizer, no universo Marvel, o Thor é muito poderoso, né? Então, você tem o buraco negro, estrelas muito massivas, estrelas de nêutrons, e, se elas forem da ordem do Sol, um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai crescer um pouquinho, vai se tornar uma gigante vermelha, e depois, uma anã branca lá no final da vida. Digamos, de um grosso modo, ok? De forma bem genérica, são os três caminhos. Um que é chamado de sequência principal, o que vai acontecer com o nosso Sol, e as duas possíveis ramificações, muito massivos, provavelmente vão se tornar um buraco negro. Muito massivos, mas talvez nem tanto, explodem como uma supernova, e depois se tornam uma estrela de nêutrons, né? Vale dizer pra você que a detecção disso é complicada. Por exemplo, as supernovas que nós falamos aí, uma explosão recente foi detectada, eu acabei de falar, por conta das ondulações gravitacionais. É como se o espaço fosse um grande tecido que ondulasse por conta dessa explosão. Como se tivesse jogado uma pedra na água e ela ondulasse, e essas ondas gravitacionais previstas por Einstein, né? Foram detectados pelo LIGO, observatório americano, já um italiano detectou. Vários laboratórios já detectaram as ondas gravitacionais. Ou seja, a gravidade ela ondula, né? O que corrobora de novo com a relatividade geral de Einstein. Como a gente acha um buraco negro, por exemplo, se ele é negro? A procura de um buraco negro é uma coisa complicadíssima, né? Você imagina o seguinte, um quarto escuro, você procurando um gato preto. Se ele não piscar pra você os olhos, você não verá. O buraco negro é a mesma coisa. Ele emite partículas, ele emite raio-x, né? Você tem que detectar com aparelhos isso. Ou você sabe que existe alguma coisa muito massiva por conta da deformação da luz de estrelas próximas àquela região. Então você sabe que ali existe alguma coisa com muita massa. Mas é difícil detecção, é difícil você ver, é difícil você se aproximar, é difícil você passar de um horizonte de eventos. E ele teria tanta massa, o buraco negro teria tanta massa que ele seria capaz de romper o espaço. A supernova, quando explode, ela ondula o espaço. O buraco negro poderia romper o espaço e abrir uma fenda temporal pra um futuro, pro passado ou pro universo paralelo, dependendo da linha que a gente tomar como referência. Então, estrange de neutros, meus caros, é uma estrela, é um dos caminhos de uma estrela muito massiva, é o fim de uma estrela, é o fim da vida de uma estrela, quando a gravidade realmente vence essa batalha e junta toda a massa ali perto, que ali só sobram neutros com temperaturas altíssimas. E no universo Marvel é ali que se faz o Mijorim e o Strombanker, que é a arma que o Thor usou aí nos Lingadores Guerra Infinita. Então é isso. O nome dessa sequência, tecnicamente, é Diagrama HR, sequência principal e suas sequências para a vida das estrelas. É isso, meus caros. Se você tiver mais dúvidas sobre estrelas, se você tiver dúvida como isso acontece, se você quiser saber mais alguma coisa sobre quasares, outros nomes que as estrelas acabam tendo, deixa seu comentário aí, coloca aí. Você sabe o que é um quasar? Ou você quer saber o que é um quasar? Ou você quer saber mais detalhes sobre o buraco negro? Deixa seu comentário aí. Compartilha esse vídeo, deixa seu like, divulga a causa da ciência, educação científica e física, divulgando a ciência, física também é cultura. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.